Como você disse, Sakamoto Barroso, o ministro garantiu, então, que as eleições vão acontecer no ano que vem. De que forma, Carol, esses ataques do presidente Bolsonaro ao STF, de alguma forma, abalam até mesmo o governo e a sequência aí até as próximas eleições? Boa noite, Igor. Boa noite, Sakamoto. Olha, é interessante a gente reparar que quanto mais cai a popularidade do presidente Bolsonaro, mais ele ataca a justiça eleitoral. Hoje, saiu um novo Datafolha mostrando que o ex-presidente Lula abriu uma vantagem grande em relação ao presidente Bolsonaro nas intenções de voto de 2022. Daí, coincidentemente, no mesmo dia, o presidente Bolsonaro ataca o presidente do TSE, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, e tirando o Datafolha, não houve nenhum fato novo hoje para justificar esses xingamentos. Outro ponto do discurso do presidente Bolsonaro é associar o voto impresso ao voto auditável, como se o voto na urna eletrônica, sem impressão, não pudesse ser auditado. Me parece um argumento prévio para justificar uma eventual derrota nas urnas em 2022. O Bolsonaro está vendo que está difícil vencer nas urnas, pelo menos no cenário atual. Claro que ainda tem muito chão até a gente chegar em 2022, e essa realidade pode mudar ainda. Mas a verdade é que o Bolsonaro está engasgado com o Barroso na garganta já tem uns meses. Isso porque o presidente do TSE faz questão de dizer que ele é contra o voto impresso, ele vem martelando na ideia de que o voto como ele é dado hoje, ele é sim auditável, então não precisaria da impressora, e mais do que isso, o Barroso andou se reunindo com líderes do Congresso para viabilizar o enterro do voto impresso, e o Bolsonaro não gostou nada desse movimento, claro. Agora, esse discurso do presidente se torna perigoso a partir do momento em que ele diz que não vai ter eleição em 2022, se não tiver voto impresso. Daí vira um cabo de guerra, não tem jeito. Hoje o ministro Barroso disse ao colunista do UOL, o José de Souza, que vai ter eleição sim, e que ele garante. E o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, também entrou na briga, disse que vai ter eleição, que o Congresso vai garantir isso. Ou seja, esse discurso do presidente Bolsonaro, ele dá margem a uma disputa institucional, fica mesmo um cabo de guerra institucional, em torno de um assunto muito delicado, né gente? Porque, afinal de contas, a realização de eleições é o pilar mais fundamental para garantir a democracia em qualquer país.